Olá, estamos chegando com mais uma edição do JE Notícias e a Academia de Natação Molhação de São Roque acaba de fechar uma importante parceria com o nadador Gustavo Borges. Eu conversei com o Wilfried Gazal, ele que é proprietário da academia e nos fala um pouco mais desta parceria. Vamos lá. Muito bem, aqui ao nosso lado agora o Wilfried Gazal, proprietário da Molhação e nos fala um pouco mais também dessa vinda do Gustavo Borges na sua academia. Tudo bem, Wilfried? Tudo bom, Carlos. É uma grande honra estar recebendo aqui vocês, principalmente o Gustavo Borges, né, que vai vir aqui. A academia tem 14 anos, uma coisa que eu nadava, ele já era... o Ricardo Prado foi um ídolo para mim. Eu parei de nadar, surgiu o Gustavo Borges e voltei a nadar. Foi um ídolo também, nunca imaginava ele vindo aqui na academia e nadar. E ele tem uma metodologia de ensino, que é a melhor que tem no país hoje em dia, para a prática de natação. Igual os sistemas de ensino pedagógico nas escolas, né, na natação também tem essa metodologia Gustavo Borges, junto com vários professores de natação, psicólogos, toda uma turma que entende bastante e nós estamos aplicando aqui na academia. E para surpresa nossa, ele vai vir nadar. Quem sabe é uma chance de ganhar dele. Aliás, uma felicidade para São Roque recebendo o Gustavo Borges e preferencialmente você também, que é proprietário da Molhação, que já nadou muito para o São Roque também, né? Nadei, nadei muitos anos, uns 13 anos competitivamente por São Roque, nadei bastante em jogos regionais, agora participando do Master, né? Um pouco fora de forma, mas nadando ainda. O Gustavo Borges, lembrando, quatro vezes medalha olímpica, foi vice-campeão olímpico em 92, vice em 96, terceiro em 96 no revezamento e terceiro no ano de 2000. E foi recordista mundial também dos 100 metros livre. E depois disso surgiu o Cielo, né? Quando o Gustavo estava parado em 94, o Cielo começou a aparecer e agora é o recordista mundial também. Antes o Gustavo tinha o Manuel dos Santos. O Brasil, então, teve três recordistas mundiais na prova mais disputada da natação mundial. Qual que seria aquela dica sua para as crianças que querem praticar um pouco mais de esporte, principalmente a natação? Praticar qualquer esporte é importante. A natação, por segurança, e saber estar livre dentro d'água, gostoso. E com o tempo você vai tomando gosto, mas é importante fazer qualquer atividade, fazer qualquer atividade. Muito bem, nesse grande evento que aconteceu na segunda-feira em São Roque, dia 11 de março, esteve presente na molhação o nadador Gustavo Borges. Veja agora um pouco mais da nossa entrevista. Mas o momento hoje aqui é de celebração, é de parceria, é de um trabalho que a gente vem construindo junto, há muito tempo dentro da natação do Nadador Gustavo Borges, e hoje celebrando essa parceria junto com a molhação aqui em São Roque. Eu fico muito feliz, depois de um trânsitozinho para chegar aqui, eu fico muito feliz de estar aqui, de encontrar todos vocês, com a paciência que vocês tiveram, de esperar até agora. E vamos fazer uma caça dormita lá embaixo, porque o meu negócio é água, não vai ficar no seco não. Eu gosto de me molhar, assim como o nome da academia sugere. Então, vamos lá embaixo, vamos curtir, vou tirar a foto com todo mundo, daltar o que vocês quiserem, à disposição de vocês aí, das mamães. Eu sou bem acadêmico ainda, estou casado com uma mãe, que é a mãe dos meus filhos, sou filho, então eu entendo muito disso. Então a gente vai fazer uma festa bonita aqui, para a atenção para as crianças e para a turma toda. Tá bom? Obrigado a todos, vamos para a piscina lá. Obrigado. Muito bem, ao nosso lado agora, Gustavo Borges, que nos fala um pouco mais da sua visita a São Roque. Tudo bem com você, Gustavo? Tudo bem, um grande prazer estar aqui em São Roque, fazendo uma visita para o Wilfried, nosso parceiro, cliente da metodologia aqui na molhação. E hoje é um momento de celebração dessa parceria entre as duas empresas, a empresa molhação, a metodologia Gustavo Borges. E a gente está em conjunto aqui, nadando com as crianças, fazendo um desafio. E dizer até que vamos me desafiar aqui na piscina, então vamos junto. Você vai curtir um pouco da piscina da molhação hoje também, né? Claro, claro. Acho que é difícil eu não visitar uma academia, um cliente, um parceiro nosso que eu não entre na piscina. E hoje não vai ser diferente, vamos botar essa molecadinha para nadar e vamos participar junto. Fala para a gente um pouco mais como é que funciona a sua metodologia. A gente trabalha com uma estruturação de um método de aprendizado, capacitação dos profissionais e troca de informação em rede. E isso dentro de um atendimento que a gente faz no nosso negócio, para que a gente caracterize todo o aprendizado e todo o negócio do nosso cliente. E aqui a gente está fazendo isso, o coro de toque, os objetivos, o treinamento dos profissionais, tudo isso e muito mais. Gustavo, você como medalhista olímpico, campeão na natação, como é que você avalia hoje o esporte no Brasil? Está passando por um momento bom, a gente tem alguns anos aí até as Olimpíadas. Muito investimento vai acontecer daqui até lá e eu sou muito otimista quanto aos resultados. Então o investimento vai acontecer, os atletas vão estar presentes e a gente vai fazer uma grande festa. Qual seria a sua dica para aquela criança que gosta da natação e que quer ingressar nessa área? Eu acho que tem que ter um objetivo claro, querer fazer uma atividade que goste. E a partir daí se dedicar, ter disciplina, força de vontade para conseguir os objetivos e o sonho que está buscando. Gustavo, um abração para você em nome do Jornal da Economia. Sucesso e volta mais vezes para São Roque, tá bom? Obrigado, obrigado, um abraço a todos. É, e o Gustavo Borges não deixou para depois, aproveitou e nadou um pouquinho também na molhação. Confira agora essas imagens do nosso Lucas Caparelli mostrando para você um pouco mais também do Gustavo Borges curtindo a Academia Molhação em São Roque. Vamos lá. O Gustavo Borges O Gustavo Borges O Gustavo Borges Obrigado. Obrigado.